E aí cara, beleza? Como é que você tá? Dá um abraço aqui, vai no jogo hoje, até perto que você tá quente, você vai ganhar hoje, aí ó o Murilo aí ó, como é que você tá? Dá aquele abraço, pode ir? Cadê o picolé pra nós aí? Cadê, cara? É bem-vindinho, é bem-vindinho, é bem-vindinho pra nós, que você tinha uma deflita, transinou, transinou?